Cebola é 2,3 quilos Pimentão, chuchu e pepino É assim quando acertar, mas é assim Pegando o roteiro, vem pra cá, papai Vem pra cá, papai, show, papai Chama, obrigado, viu Falou Em dois minutos ele falou mesmo de coisa, né? Todo corno tem um bandinho Já tá desmoronando o nome, né? Já foi, tá bom, amigo? Já foi Opa, as panelas é tudo de bom, né? O tomate, um real o pacotinho, né? As panelas aqui só Só alegria Só panelas mesmo Falou, amigo Valeu Valeu Bom dia, bom dia, meu jovem Tudo bem? Opa, quanto que tá a banana, jovem? 3 reais a dúzia, né? Tudo bem, amigão? Fazendo aquele lanche aí, né? Bom apetite Obrigado Tudo bem? Bom dia, jovem, tudo bem? Essa aqui é a massa de? É a de tapioca É a de tapioca Quanto que tá o pacotinho? 5,50 5,50? É Pra fazer aquela tapioquinha Tomar aquele cafezinho da manhã, né? Coisa boa, né, amigo? Obrigado Bom dia, meu amigo Tudo bem? Tudo jóia? E a feira de panelas? Tá boa, né? Opa Opa Valeu, amigo Olha aí, pessoal Bom dia, meu amigo Tudo bom? Quanto que tá a batata? O quilo? 50 50 o quilo Olha só, pessoal A batata tá bonita aqui do rapaz Valeu, amigo Vamos dar mais uma volta aqui, pessoal Tem tudo de bom aqui na feira de panelas Olha só aqui Olha a macaxeira do rapaz aqui, ó Descascadinha na hora Fresquinha, né, meu amigo? A batata Bacaxeira, né? Primeira Primeira Olha aí, pessoal Tem com casca e tem sem casca Já no jeito, né? É Quanto que tá o quilo, amigo? 4 reais 4 reais É daqui mesmo, panelas? Olha Valeu, amigo Valeu Olha o cupo também Bom dia, meu amigo Tudo bem? Bom dia, tudo bem Olha, rapaz E aqui, quanto que tá a cebola? A cebola tá 2 reais pra quanto? 2 reais Tomato, 1 reais Tomato, 2 reais Senhora, 3 3 reais Olha aí, a banana tá bonita 2 reais Panela cumprida, 1 real Olha isso 2 reais de molho 2 reais de molho 2 reais de repolho 2 reais de repolho Opa, rapaz, o preço tá bom Só em panelas mesmo, né, rapaz? Só em panelas mesmo Só em panelas Qual o seu nome? Qual o seu nome? Junho Junho? Procurar só o Junho na feira aqui, né? Pronto É Isso aí, falou amigo Oi, é o Junho Tudo bem, amigo? E a feira, como é que tá? Tá gostando? Tá boa, né? Barata as coisas, né? Aqui O cara sai com a sacola cheia, né? Se tiver dinheiro no bolso, né? É verdade Obrigado, viu? Dá atenção Olha o abacaxi Vamos ver o abacaxi aqui Vamos girando Vamos girando Cuidado Olha só Olha só a banana aqui, rapaz Bastante banana, viu? Bom dia, tudo bem? Quanto que tá a banana? 3 reais 3 reais a dúzia? 4 a 1 4 a 1 4 a outra, né? E o abacaxi, moço? Ah, é do outro, rapaz Olha o abacaxi, tá cheiroso assim, olha Hum, tá daquele jeito Fazer aquele suquinho, hein? É Eita, rapaz Panela da feira, é? Olha Olha só Opa, rapaz Olha o cabo da segurança aí Zero, querido Zero Zero Bom dia Olha aí, ó Passia Passia Toca, né? Pronto Esse aqui é meu segurança, hein? É Valeu Olha aí, pessoal Vamos dar mais um giro aqui e mostrar mais coisa Olha a moça aqui, já passei aqui na banca dela, já comprei cebola, já comprei tomate Foi... é 3 reais, né? A batatinha Batatinha 3, tomate 2, 1 e a cebola 3, né? Pronto Nossa, quanto que tá o... esse aqui é o melão, né? Quanto que tá saindo o melão? Foi de 3 e 5 Foi de 3 e 5 Foi de 3 e 5, muito bem Obrigado pela atenção, viu? Bom dia, meu amigo, mais uma vez, tudo bom? 10 reais de café Olha aí Olha o cafezinho É com remédio ou sem remédio? Pode ser com remédio Com remédio, né? Esse Esse é o café tradicional? É de guanduco, girassol, gijelim e magilioba Esse é bom fazer aquele chá, até pra dor de cabeça, né? Muito bom mesmo Brinca e sete de antinibus seco aí Pronto, e sai bem, né? Olha aí, pessoal O pacotinho do café É medicinal, né? Dá uma de agrado, viu? Café de guanduco Olha Valeu, amigo Vai conferir Obrigado Chegando aqui na Olha o feijão aqui O feijão tá bonito, seu Zé Boa, Naldo Olha o feijão, Naldo Quanto que dá o feijão, Naldo? Dá de 5 Dá de 5 Eita Coisa boa, né, Naldo? É Valeu, Naldo Vou girando por aqui Repolho 1 Olha o repolho é 1, né? É Olha o repolho aí, tá doido Machixe 2 A bacia, né? Foi colhido 2 reais 2 reais Ô, seu Zé É, 2 reais a baciada A baciada A baciada, tá bonita a baciada, né? 2 reais, rapaz É uma taca simbólica Simbólica, é verdade, hein? Aqui ele comprou um, ele dá outro Dá outro, tá vendo? Olha É, é bom demais Tem aquele ajeitado, né, seu Zé? É Pronto Eu vou comprar ele Muito bem E é primeiro que é colhido fresquinho, né? É, no vinho Olha, pegando na caixa lá, tá vendo, pessoal? É, já tá cheia, né? Olha, já tá com a sacola cheia, cara Obrigado, bom trabalho, seu Zé Vamos lá Bom dia, bom dia, Zé, tudo bem, Zé? E aí, Zé, tá fazendo aquelas comprinhas? É, é prefeito Bom, né? É bom, é prefeito Muito bem, esse aqui é o ovo de galinha caipira, né? Galinha... Aqui a gente chama capoeira, né? É O lugar no sul, o pessoal chama de galinha caipira, né? Eu não pedi até você, né? Eu não pedi até você, não, né? Pronto, é eu mesmo O cabalado do... Tô fazendo aqui a transmissão pra mostrar o que tem de bom na Frito Panelas Na cidade vizinha, sabe do interior de Pernambuco E aqui você tá falando com o prefeito, né? Sim, eu tô falando com o prefeito dos tanques aqui, do município de Panelas, né? É Muito bem Você vai ser visto pelo Youtube É Na plataforma do Youtube E o Brasil tá te vendo, Zé, tá vendo? É verdade, tá, viu? Pronto, tamo junto, né? Tamo junto Valeu Tudo de bom Tudo de bom Eu tô fazendo a cobertura das feiras da região Eu só fazia os vídeos, assim, dos sítios e tal É Agora eu tô fazendo de gado, as feiras livres Aí a gente tá fazendo esse trabalho mostrando pro povo, né moça? Obrigado Pira atenção Olha o tamanho da palhada da melancia Quanto que tá? Tá 12 reais a banda, meu Dois a banda E essa aqui? Fatinha de seis, de três Fatinha de seis Olha que tem de todo o preço, né? Só o cliente pedir, né, meu? É Muito bem Essa melancia é de onde? Essa melancia vem de onde? É É Sertão, né? Sertão, né Olha só Diretamente do secão É igual o abacaxi, vem desse lugar, né? O abacaxi é mais de... Da Serra da Russa, né? Da Serra da Russa, é É É que tiro o dedo aí, viu? Muito bem Valeu, amigo Vou trabalhar aí, viu? Essa aqui é seu também? Tudo bom? É Opa Olha só aí Olha a coisa cheirosa aqui, viu? Tudo bem Quanto que tá a manga? Três por cinco Três por cinco? Três por cinco Três por cinco Cinco reais o quê? Cinco reais o quilo Três por menos Mas tá barato, né, moço? Tava de levar a sacola cheia, né? Esse aqui Esse aqui é o quê mesmo? Ameixa Ameixa É difícil ver se aqui é ameixa, viu? Bonita ela tá Quanto que tá a ameixa? Dois reais Dois reais? Olha, tá bom, viu? E a uva, moço? A uva é quatorze Quatorze reais o quilo Tá bonita a uva, viu? Obrigado, viu? Vamos dar um giro aqui, viu? Essa é a ameixa Essa é a ameixa Depois nós passamos Quer pegar uma? Moça, pega uma Pode pegar uma Vou levar uma ameixa dessa, viu? Vou experimentar ver se ela Tá aprovada Olha só, você pega uma ameixa Vou experimentar a ameixa da moça aqui Ver se ela tá aprovada mesmo Pegue duas Aí fica certa É um real cada uma, né? É dois reais cada Então só uma, viu? Só uma mesmo Muito bem, obrigado, viu? Fala aí, meu patrão Tonto Fala aí, meu amigão Olha aí, pessoal Aqui já é co... Olha a farinha aqui também, pessoal Farinha de mandioca, viu? Olha aí, ó Tem ela fininha Opa, bom dia, moço Quanto que tá o quilo da farinha? Farinha tá seis reais, amigo Seis reais, qualquer uma? Qualquer uma Você tem ela mais fina Tem ela mais cheirinha, né? Tem ela mais média E tem ela mais fina Aí o cabo tem pra escolher três opções, né? Verdade Essa aqui é a goma de... Vamos fazer tapioca Tapioca Quanto que tá a goma? Quanto que tá a goma? Ela tá quanto o quilo? Tá de três reais o pacotinho E cinco reais o senhor de matatura Ela tá em torno de novecentas gramas Novecentas gramas O feijão carioca aqui, né? Quanto que tá o quilo? Dois reais O preto Oito reais Oito reais, pronto E aquele ajeitado, né? Ajeitado Essa aqui é seu também? Olha É as bananas São as bananas, né? A banana tá a média de três reais ou... Três reais Quatro reais Quatro reais Esse é o preço, né? É isso aí Valeu, amigo, pela atenção Vou deixar meu cartãozinho aqui Eu sempre tô fazendo aqui a cobertura de panelas também E mostrar o que tem de bom da nossa terra Só de cruzes Então a gente valorizar a nossa cultura aqui, né? A nossa economia Fazer girar melhor O pessoal conhecer e vir aqui, né? Pra panelas Valeu, amigo Valeu E através do Youtube Hoje A nossa região Nossa cidade aqui Fica muito conhecida É feira de gado Feira livre Através de Youtube Que antes não tinha isso, né? Vinha um repórter Na televisão, ó Demorava Hoje tem várias pessoas fazendo esse trabalho Sim, sim Fica conhecido Nossa região, né? Com o Nordeste Você é visto por seco Essas coisas lá fora Aqui a gente vê essa fartura O pessoal do Sul Comenta muito aqui Fica Nossa, o Nordeste tem isso aí? Tem É porque o pessoal não conhece Né? Obrigado, viu? Valeu Vamos Olha aí, pessoal Vamos dar mais um giro aqui Vamos girando Olha aí a rapaziada Só esperando o frete Daquele jeito, né? É Pronto Quanto que tá o frete? Depende da distância? Depende da distância Qual teu nome? Meu nome é Pedro 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 aí e os meninos aqui Só na espera, né? Naquele jeito Olha, eu vou deixar meu cartão assim aqui Pra vocês acessarem depois Na hora Mostrar a vocês A gente mostra as coisas Mostra o pessoal também Que trabalha na parte da Carroça Pra carregar, né? A feira Que as vezes o cara vem aqui E mostra só as coisas Na mercadoria, né? Pronto Deixa eu dar uma olhada Meio dia que eu vou Já vai estar lá no YouTube Tá bom? Valeu Atenção Pronto Olha aí É o Pedro É o Pedro Olha aí, pessoal Vamos dar mais um giro aqui Mostrar mais coisas Olha aí de novo Pronto Chama Olha o cara tá trabalhando aí Bom dia, meu amigo Tudo bom? Olha aí As plantas suas, tá vendo? Ah é da moça lá, né? Pronto Fala, prefeito É, rapaz Isso aí é bom prefeito, viu? É lá do City Tanks Olha, bom dia Eita Bom dia Eita E eu vou levar sem alho hoje de novo, viu? Vamos trabalhar o alho Vamos trabalhar, vamos trabalhar Baixou, como que dá o alho? 2,50 Esse aqui 2 2 Esse aqui 1,50 Esse 1,00 Esse 1,00 E esse aqui 3,00 Pronto Temos açafrão Temos colorau Tempero Aqui Temos negocinho ali, fazer um chazinho ali Essa coisa ali é a parte do chá, né? Oi, meu amigo Tudo bom? Esse é o Zeca Pronto, é o Zeca Oi, tá gostando da feira? Zeca eletrista, tipo dela Pronto Abosentado Hoje não faço mais nada Não faz não, mas já trabalhou muito já, né? Trabalhei muito Aí só vem fazer uma comprinha aqui, né? É Aquele prédio aqui de terceiro andar ali Que tinha Elétrico hidráulico ali, foi isso Foi tudo você, né? Foi Tem serviço prestado, né? Graças a Deus Isso é bom demais, né? Isso é bom Agora eu me aposentei e coloquei a ferramenta pra lá Só descansar Pronto, e curti, né? É, e curti Muito bem Eu vou aproveitar que já vou levar o produto do rapaz, né? Ah, vai Valeu, amigo Olha aí, pessoal Cheguei na banca Olha aí, ó Olha o cara trabalhando aqui, ó Eita Tá pegado, né? Opa O que as mulheres bonitas tem? Opa, achei, né? Achei A namorada bonita Você quer arrumar? Vai Olha, e procura, tá vendo? Olha Eita, amigo, bom dia, amigo Quanto que tá o coentro de cimento? Dois reais Dois e tá bonito Cheiroso, né, rapaz? Olha só Coisa boa Pipino Pipino de real De real Só em panelas pra ter essa mercadoria E é fresquinho as coisas aqui, né? É fresquinho natural Natural É a terra da fruta, dos legumes, né? É a terra da fruta, dos legumes Bom dia, moça Quanto que tá o queijo? Bom dia, tá trinta reais Esse aqui é o queijo coalho, né? Isso E esse aqui é o manteiga? Isso Quarenta e cinco Quarenta e cinco o queijo manteiga O queijo coalho Trinta Trinta reais Fresquinho, né, moça? É E a mortadela Olha, tem mortadela também aqui, ó Quanto que tá a mortadela? Trinta Vinte 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 e cinco Vinte e cinco Obrigado, moça Olha aí o peixe Bom dia, meu amigo Olha o chato que tá bonito aqui, velho Olha só Olha só Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Tudo bem Olha só o chato que tá bonito aqui, viu? Bom dia, meu amigo Quanto que tá o kit da Shark? Quanto que tá o kit da Shark? Quanto que tá o kit da Shark? Trinta e cinco, meu amigo? Trinta e cinco, meu amigo Tá bonito e cheiroso, hein? Valeu, bom trabalho aí, viu? É viciado, viciado É, né? Mas é assim Viciado Viciado Valeu É, né? Exatamente Olha só Cheguei na banca do bolo aqui Bom dia, bom dia, tudo bem? Sim Olha, o bolo tá bonito aqui, viu? Tá Tá de quanto o bolo? Tá de quatorze, filho Qualquer um Qualquer um? Qual sabor é esse? Boca cheira Esse é mandioca Mandioca E o pé de moleque Olha, famoso Pé de moleque aqui, né? Eita, deixa eu mostrar aí de pertinho Pra galera ver que tá em casa Qual seu nome, moço? Naí Naí? Só chegar na feira Procurar naí 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 Pronto Obrigado, viu? Olha o pessoal do frango aqui também, olha Olha o frango tá bonito aqui Bom dia, moço Tudo bem? Bom dia Bom dia, moço Quanto que tá aqui do frango? Dois Quanto que tá aqui do frango? Dois Doze reais Olha só Fresquinhos, bonitos O frango aqui, viu? Pessoal pegado aqui do trabalho Obrigado, moço Pronto Agora vamos Vamos Olha o cara aí Bom dia, meu amigo Tudo bom? Quanto que tá o cará, né? Dez reais Yami Esse aqui é o? Cará Cinco reais Cinco reais o cará E a batata? Quatro reais Quatro reais Faz dez Muito bem Tem aquele ajeitado, né, moço? Valeu! Opa Tudo bom? Tudo bom? Olha aí, pessoal Eita Que bonito o negócio Tudo bom? Quanto que tá o abacaxi, moço? Três reais Três reais Obrigado, hein? Dois é cinco Aquela ajeitada, né? Muito bem Bom dia, moço Tudo bom? Bom dia Olha eu passando aqui na sua banca de novo Depois de mais de mês Foi mesmo, viu? Sumiu, né? Sumida Sumida Eu perdi seu cartão, viu? Eu vou passar pra você meu cartãozinho aqui, viu? Pronto, eu perdi seu cartão Não consegui nem seguir Eita Mas não tem problema não A gente sempre tá por aqui Daqui a pouco eu deixo o cartão pra você Pronto, tá certo? Filma aí meu banco Pronto, vamos mostrar aqui pro povo ver, né? É É É Pessoal chegar em Panelas já vê a qualidade, né? Tudo bem? Tá seda de síssep Pronto, é seda de síssep, né? É seda de síssep E a senhora, tá gostando da feira? Boa, né? Feira de Panelas é uma maravilha É verdade, né? E o caju, quanto que tá? 6 por 5 Pronto, vou mostrar aqui Olha só, pessoal A organização na boca da música aqui 3 por 5 Só coisa boa Bunguia Bunguia Olha aí, pessoal Tudo fresquinho, daquele jeito, né? E essa manguinha, quanto que tava? 6 por 5 6 por 5 Tem aquele ajeitado Dependendo da quantidade que levar, né? É É isso aí, meu Dependendo da quantidade que ajeita o preço É, sim Tá certo Obrigado, viu? Atenção 3 por 5 Até a próxima noite